E olha, o homem foi preso ao tentar entrar armado na posse do presidente Lula, viu? Ao ser revistado, foram encontrados com ele uma faca e também um isqueiro explosivos. O homem, que veio do Rio de Janeiro, tentou entrar na área de festa com os objetos. Ele foi levado para a quinta delegacia de polícia, onde foi autuado em flagrante.